Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Hoje em dia é quase tudo assim, tá tudo focando muito em games online e tal, tudo tem que ser online, Need for Speed já veio assim também, mas enfim, vamo lá. Opções, quero mostrar pra vocês aqui as configurações gráficas, que está quase tudo no talo, tá? Quase tudo no talo, eu não botei mais pra eventualmente dar algum lag, alguma travada, não quero, que dei problema, vou que já tava muito bonito o que tá, então vai começar assim mesmo. Vamo jogar um modo de história, vou mostrar pra vocês uma pequena jogatina, que leve, é, eu já completei com o Ryu, né, tem o Ken, aqui são os personagens, né, Ryu, Ken, Kami, né, Chun-Li, Nash, McVision, Birdie, Vega, Karim, Mika, Delsin, Delsin, então muito legal, achei muito legal, Zeng F, Hashi, que diz que é novo, a Laura também é nova, Nekali, Feng, que são esses personagens. É, o jogo rola aí entre Street Fighter 3 e Street Fighter 4, que todo mundo já sabe isso também, é, não sou um grande jogador de Street Fighter, apesar de... Eu vou descobrir a resposta além do Satsune Auto. São quatro batalhas, cara, isso aqui que é o modo de história, mas eles prometem trazer depois uma DLC aí, com personagens de graça e com o modo de história completo, então sei lá, vamos aqui, vamos, vamos jogar. Eu quero mostrar pra vocês apenas como é que é o jogo, o gameplay mesmo. Você deve destruir tudo, repare que esse modo de história, ele tá muito, é tudo desenhado e tal, né, não é realmente uma cutscene elaborada aqui, né, Mortal Kombat, como foi prometido pela Capcom, mas parece que eles vão trazer depois aí com atualizações lá pro meio do ano e tal. Enfim, o jogo tá carinho, mas eles também prometem DLCs gratuitas, então os personagens serão grátis, de grátis, né, então, beleza. O jogo tá caro mesmo. Vocês vão reparar agora o gráfico do jogo. Muito bonito, diga-te-se passagem. Não lembro como é que se joga, mais ou menos. Mais ou menos, é. Neste Fnatic Street Fighter eu vou contar pra vocês, resumidamente, galera. Não sou um fanático de Street Fighter, é, já fui muito feliz. Agora, eu vou contar aqui, né. Se você for ver a última e tal, lá tem uma capital pra mostrar a sua palavra, né. Se você for ver, eu tô falando aqui, é, sei lá, melhor pegar o gosto. Seja verdadeiramente, quero ver o jogo. É claro que eu não me derrubar mesmo, mas eu então que você, que eu encontro com o jogo. É claro que você, que eu te me despedindo, mas eu não me derrubar mesmo, mas elles, sei lá. É claro que você, eu a pena, como eu te lembro, é o jogo. o ano atrás quando eu ganhei meu primeiro console que foi um atari eu não gostava muito do atari, era muita criança, eu nem entendia muito bem eu achava é difícil de jogar e confesso que ficou um pouco de lado mas... aí que surge o Street Fighter com meu colega pai dele comprou um Nintendinho na época e tinha o famoso Street Fighter e comecei a jogar em 2010, ele vai conversando as quando ele é diferente Vidgal muito legal Vigigal, Vigigal. Viajaram um pouco, né? Mas é assim mesmo, mas o Rio de Janeiro é alegria, alegria, né? Carnaval! Toma o Gawdokin na frente! O Rio tá muito igual, cara. Ele manteram os caixas do personagem, mas o Ken já está muito mudada, cara. Eu achei legal, mas o Gawdokin tá envelhecido nele, cara. Ele ficou mais novo, cara. Enfim... Falando da minha história no Street Fighter, então apareceu esse jogo lá. E eu comecei a jogar, comecei a gostar dos jogadores, dos personagens, dos especiais, da jogabilidade, da história, né? Que era muito resumida, mas tinha. Enfim, virou uma febre. E daí por diante, eu já enchi o saco do meu pai pra me comprar um Nintendinho, é porque é um Famili Game. E daí entrou isso, eu comecei a jogar muitos jogos de Nintendinho, Final Fight, Street Fighter... Sei lá, é... Super Mario, e aí foi, né, galera. Virou um vício. E aí estou eu, com quase 24, 25 anos, como gamer. É... Jogando de tudo, tendo praticamente todos os consoles, e enfim. Mas começou no Street Fighter, isso que eu queria dizer, e queria passar pra vocês nesse vídeo. Longe, hein, cara, tá um pouquinho... Vamos lá, foi até que foi rápido. Para o que está em frente. O que eles fizeram, tanto os personagens, quanto os gráficos, o cenário, e tudo, cara. Tudo, jogabilidade. Foi espetacular, foi meio que criou 10. E depois pra cá, Street Fighter 4. Eu não joguei, muito joguei, mas não fiz viciado. E agora, Street Fighter 5, estou achando muito bonito, gráfico e tal, mas eu acho assim, muito parecido com Street Fighter 4. Eu vou fazer o Matsu... Seu Matsu... Senhor! É hora de começar seu Matsu... Sim, meuبي. Então, eu estou desesperado. Você parece muito forte. Você acha que você pode estar aqui para um campeão? Hum? Estou muito comendo. Eu não vou lutar. O que se eu te tratasse a uma comida se você lutar com você? Você está comendo! Puxa! Estou bem ali! Estou bem ali! Ele está no terceiro time! Eu estou aqui! no vídeo só queria mostrar pra vocês como é que é o jogo, o que tem no jogo carinho o jogo já deu graças a mim, você já assiste o que eu ia imaginar eu vou fazer um especial cara, não sei, errei de novo sim, errei de novo garoto nem do né da muita mudança ainda Você vai não 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 Se quiser. Eu sabia que você seria divertido! Cara, é incrível que eu não consegui acertar, velho! Eu gostava muito do Spit Fighter Zero, quando o Ryu e o Ken eram mais novos, né? O visual dele, pelo menos, era mais legal, sei lá. Sei lá, eu não curto muito seguir esse Ken, cara. Mas, o Ryu até seria legal e bacana, mas o Ken... Mas, enfim, é tão gostoso. Beleza, galera! Bem, recentemente eu estou aqui... George! Ah, então vamos acabar com o Zangief, né? Já que nem a gente não viu o Zangief até o momento, quem sabe eu acerto o golpe nele. A gente vai jogando e vai se estendendo. A gente é um vício, né? Tem como. Vamos lá. Esse load é um pouco extenso, talvez um pouco longo, né? Talvez é por causa do meu QPC que não tenha muita potência. Olha o Zangief, cara! Que legal, velho! É idêntico! Agora vai, hein? Ah, eu me sinto tão boa! Oh, eu acho que você deveria ter isso! E se não for inscrito, se inscreva para poder acompanhar essa loucura toda! Valeu! É nóis! Fui!